A CIDADE NO BRASIL Há sempre situações que nós vivemos, as quais achamos muito difíceis. E, no entretanto, a Palavra do Senhor nos ensina que o Senhor pode nos dar vitória em todas elas. Nos desafios que nós encontramos na história da Igreja, no seu início, talvez um dos maiores que o apóstolo Paulo, como o primeiro grande missionário da Igreja passou, foi chegar à cidade de Corinto, porque ela representava, de facto, um grande desafio para ele. Estamos a falar sobre a sua segunda viagem missionária. O mapa pode ajudar os irmãos a terem uma noção do trajeto do apóstolo Paulo. Por volta do ano 50-51 da Era Cristã, saindo de Jerusalém, após o concílio que tinha decidido se os gentios podiam ou não ser aceitos dentro da Igreja Cristã, Paulo dirigiu-se à sua igreja de base em Antioquia, passou novamente por todas as igrejas da Galáxia, onde ele tinha estabelecido igrejas, e pensava em desenvolver o seu ministério na região da Ásia, que hoje representa a Turquia. Mas Deus o desafiou a passar para o outro lado, já para a Europa. E ele assim, então, foi para Filipes. Filipes esteve em Tessalónica, desceu até a cidade de Atenas, onde ficou relativamente pouco tempo, e, por fim, chegou a Corinto. E aí se deu um dos momentos importantes do seu ministério, e um dos locais onde ele ficou mais tempo. Foram dois momentos diferentes da sua carreira missionária, e exceções até então. Primeiro, Atenas, que foi a primeira cidade que nós temos a informação de que Paulo trabalhou, ministrou, mas não fundou nenhuma igreja. Em Atenas ele parece que não tinha este propósito, ou isto não foi possível. E a seguir, então, ele vai para Corinto, uma das cidades mais desafiadoras do seu ministério, e fica ali cerca de um ano e meio, outra exceção, porque ele normalmente não ficava tanto tempo. E durante este tempo, esta longa permanência em Corinto, ele esteve ali pregando o Evangelho. Porquê Paulo ficou tanto tempo e investiu tanto nesta cidade? Há algumas razões para isto. Primeiro, o tamanho e a importância da cidade de Corinto. Deixe-me dar um bocadinho de geografia aos irmãos, porque a geografia também ajuda a entender. E se nós a percebermos, vamos perceber a razão de ser de Corinto. Se os irmãos olharem para o mapa da Grécia, vão perceber que Corinto fica ali na cintura, não é? A Grécia está dividida claramente em duas partes, e existe um pequeno espaço de terra ali a juntar. É o Istmo de Corinto. É aquele pedacinho ali, aquela cinturinha de Vespa da Grécia, que é onde fica a cidade de Corinto. São apenas 6,5 quilômetros, que liga a Acaia, em cima, à Península do Peloponésio, em baixo. Todo o trânsito entre Norte e Sul precisava passar por aquele pequeno espaço, e obrigatoriamente, por Corinto. Mas não apenas o trânsito Norte e Sul, de Leste para Oeste também. Na próxima imagem, os irmãos vão aproveitar aqui as vantagens do Google, porque ele também serve para a gente usar até na pregação. E esta é uma imagem de satélite para os irmãos perceberem esta estreita faixa de terra, vindo da Acaia, passando para o Peloponésio, este pequeno pedaço que existe aqui. O que é que acontecia? Dar a volta pelo sul do Peloponésio era algo bastante arriscado para os navios. Era uma zona de muitas e pequenas ilhas e muito facilmente se naufragava. Portanto, era um trajeto muito maior. Era muito mais fácil a um barco que estava vindo do Adriático para esta região, parar aqui e simplesmente fazer a mercadoria chegar de um lado para o outro. Se o barco fosse pequeno, no tempo do apóstolo Paulo, havia trilhos como que de caminho de ferro. Tirava-se o barco, punha-se nos trilhos, puxava-se o barco 6,5 km, punha-se outra vez na água e já estava. Era muito mais rápido em termos de trabalho e de tempo do que dar toda a volta pelo sul. Se o barco fosse grande demais, o que se fazia simplesmente era, tirava-se a mercadoria, punha-se em carris, levava-se para o outro lado e embarcava-se em outro barco e mesmo assim continuava-se sendo mais rápido. Talvez algum irmão mais brilhante no nosso meio esteja a pensar assim, pastor, e porquê que não faziam então de uma vez um canal? Não é? Porquê que não cortavam um canal? São só 6,5 km. Muito bem, meu irmão, parabéns pela sua genialidade. Os romanos também pensaram nisso e começaram a fazer o canal na época de Nero. Ele não chegou a ser terminado então, mas hoje existe o canal, é este que aqui está. E portanto hoje os barcos também não fazem a volta pelo sul, mas na sua maioria são simplesmente repocados e passam por este canal de um lado para o outro. Lá nas Américas há o canal do Panamá, aqui existe o canal do Istmo de Corinto. Agora imagine e pense nisto. Tudo tinha que passar por Corinto. Todo o mercado norte, sul, leste ou oeste passava por Corinto. Todos os mercadores ali tinham que passar porque era a estrada normal, fosse por terra ou por mar e tinham que pagar a taxa. O que fazia com que Corinto fosse, por um lado, uma cidade muito rica, por outro, uma cidade com recursos que vinham do mundo inteiro. Um dos escritores da época antiga chamou Corinto a Feira das Vaidades do Oriente. De tanta coisa que ali estava. E entre outras coisas, Corinto ficou famosa pelos Jogos Coríntios. Os Jogos do Istmo eram jogos gregos que rivalizavam com os Jogos Olímpicos. O desafio desta cidade não era só porque ela era tão grande e tão importante. É porque ela era também um desafio para Paulo e ele deve ter passado mais tempo aí. Porque também Corinto representava um grande desafio por ser um dos maiores centros de adoração pagã do tempo antigo. No sul da cidade, numa situação estratégica, ficava uma colina com 152 metros de altura. Isto era no sul de Corinto. E esta colina, tão alta e que tinha uma posição estratégica no sul da cidade, era chamada de Acro-Corinto. Lá em cima estava a parte nobre da cidade. E estava também a Acrópole, o centro onde se decidiam todos os assuntos importantes da cidade. E ali, dominando aquela cidade, estava o Templo de Afrodite. Os irmãos têm aqui uma imagem de uma reconstituição, não é? Não temos partes do Templo de Afrodite de pé. Quem já foi a Évora? Creio que a maioria já foi. Tenho uma ideia. Claro que o Templo ali era muito maior. E o Templo de Afrodite era uma das maravilhas do mundo antigo. Era gigantesco. E eles também se orgulhavam de todas as colunas. Cada coluna tinha sido dada por um rei. Eles não aceitavam colunas de qualquer um. Só punham uma nova coluna quando um rei a dava. Este local era um local de adoração à deusa do amor, a Vênus ou Afrodite. E ela abrigava milhares de mulheres que eram sacerdotisas sagradas. Estas sacerdotisas eram simultaneamente prostitutas. Porque o culto à Afrodite implicava na relação física humana entre elas e os adoradores de Vênus. Podem imaginar a dificuldade que é plantar uma igreja cristã, cujo princípio é o princípio da fidelidade no casamento, da pureza moral na vida, numa cidade que tinha isto como seu ponto de atração principal? Corinto ficou tão famosa no seu tempo que tornou-se até uma tradição, um provérbio ou mesmo um verbo dizer corintizar. Era a mesma coisa que dizer perverter. Este era o desafio que o apóstolo Paulo tinha. Uma imagem última, quero deixar com os irmãos, de escavações recentes feitas em Corinto. Isto aqui era o interior de uma casa. Uma casa, talvez, opulenta, para que os irmãos possam entender que o espaço interior das casas naquele tempo, esta parte aqui central seria a piscina, que era comum os romanos terem no centro das suas casas, dava um espaço bastante interessante de reunião. E isto por causa do texto que nós já vamos ler daqui a bocadinho. É provável que uma outra razão pela qual Paulo passou tanto tempo em Corinto tenha sido o resultado numérico positivo. Ele teve um resultado muito grande em Corinto. Muita gente se converteu e isso fez com que Paulo precisasse gastar mais tempo. Paulo provavelmente entendeu, depois de ter tido experiência de plantar igrejas em cidades onde ele ficou muito pouco tempo, como, por exemplo, Salónica, só três semanas, que estas igrejas eram plantadas, mas que não tinham base doutrinária. E logo depois Paulo já tinha que escrever cartas, como nós já vimos, à igreja de Salónica para corrigir os seus erros. E esta talvez foi outra razão. Paulo passou mais tempo em Corinto para dar a esta igreja uma boa base doutrinária. Vamos então ler, irmãos, o que nos conta a palavra do Senhor sobre a fundação desta igreja. já está em Atos, capítulo 18, versos de 1 a 17. Diz assim, Atos, capítulo 18, a partir do versículo 1. E depois disto, o texto anterior estava a contar o tempo de Paulo em Atenas, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achou ali um certo varão, por nome Áquila, natural da província do Ponto, que havia pouco que tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo se ajuntou com eles. Como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por trabalho fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Seras e Timóteo desceram da Macedónia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando, eles sacudeu os vestidos e disse-lhes, O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo, Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gálio proconso da Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo este persuado os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus, Se houvesse aos judeus algum agravo ou crime, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. Até aqui, irmãos. Olhemos para este texto e tiremos algumas lições para a nossa vida. A primeira que eu queria que nós guardássemos, irmãos, é o valor do trabalho em parceria nas coisas do Senhor. O Senhor não nos chamou para ministérios isolados. O Senhor não nos chamou para sermos cristãos sozinhos. Ele nos chamou para trabalharmos em equipe, para nos abençoarmos e nos completarmos uns aos outros. Para nos tornarmos interdependentes. Mesmo o apóstolo Paulo, ele não era o superapóstolo. Por baixo das suas vestes tradicionais, ele não tinha uma roupa escrito, não é? S.A. Superapóstolo. Para que posso e faço todas as coisas. Não, irmãos. Ele era um homem. Precisava de apoio. Precisava de auxílio. E nós o vemos procurando e encontrando companheiros para o trabalho de Deus na obra. Aquila e Priscila são um casal muito importante no livro de Atos e na história da Igreja Primitiva. Um casal muito interessante que Paulo encontrou aqui. Eles tinham morado em Roma. Tinham sido expulsos de Roma com todos os judeus. Foi o que aconteceu quando o imperador Cláudio, no ano 49, expulsou os judeus daquela cidade. A tradição antiga diz que Áquila era um escravo liberto e que Priscila era a filha importante da família que casou, ela sendo nobre, casou com este antigo escravo. Esta história é defendida por alguns textos antigos e é por isso que em algumas ocasiões ela seria mencionada antes do marido. Aparece Priscila e Áquila. Seja como for, este casal tinha com Paulo a comunhão em Cristo. E também a mesma profissão, o mesmo trabalho. Todos os judeus aprendiam a fazer algum trabalho com as suas mãos, mesmo aqueles que se tornavam mestres na parte religiosa. E Paulo tinha esta profissão e por isso ali ele se juntou a este casal para trabalhar nesta atividade. Logo depois, Silas e Timóteo, os seus companheiros de viagem, voltam para estar com ele. Eles tinham estado em Tessalónica, fortalecendo a igreja. E agora voltam e trazem as informações a Paulo. E vemos que a chegada deles ainda o entusiasmou mais. Mais uma vez, irmãos, me equipe. Nós devemos aprender a necessidade da prioridade de encontrar auxiliares na obra do Senhor. As equipes que nós formamos formar na causa de Deus têm várias vantagens. Agregam valor. Porque ninguém tem todos os dons. Nem o crente mais dotado é capacitado em todas as áreas. Mas quando nós temos uma equipe, nós podemos nos completar. Porque uns trazem aquilo que outros não têm. Mas uma equipe aumenta a percepção espiritual. Mais gente para discernir e perceber a vontade do Senhor. Quando estamos em grupo e em sintonia, mais dificilmente o inimigo vai nos desviar. Porque temos aqueles que nos apoiam e com quem podemos gastar tempo em oração para perceber quais são os planos do Senhor. Em equipa nós temos apoio mútuo. Porque nem todos estão animados o tempo todo. Já no Antigo Testamento o profeta dizia, melhor é serem dois. Porque é a melhor paga do seu trabalho. Quando um desanima, o outro puxa para cima. Quando o outro está mais em baixo, o outro é capaz de lhe dar esta força. E na equipa nós encontramos isto. Equipas ajudam a amadurecer. Porque além do aprendizado mútuo, elas nos ajudam a necessidade da adaptação e da tolerância. O trabalhador solitário que quer fazer tudo da sua própria maneira, acaba por se tornar uma pessoa sem tolerância a mais ninguém. Porque não tem que prestar contas a ninguém. Mas o trabalho em equipa nos ajuda a perceber que há outros. E temos que respeitar o ritmo, a ideia, a capacidade daqueles que estão ao nosso lado. O trabalho em equipa mantém-nos humildes. Porque nos permite correção mútua. E a noção de que o trabalho não é meu. Mas é destes que o Senhor colocou para fazer esta obra. Mas a segunda coisa que eu queria que os irmãos reparassem neste texto valiosa para nós é o valor do trabalho. Mais uma vez. Os irmãos veem aqui o apóstolo Paulo fazendo um trabalho manual. Ele fazia tendas. Era a sua profissão. Ali em Corinto havia certamente um bom mercado para tendas. Até porque na época dos Jogos Ítmicos e Pespaulo passou ali um ano e meio. Certamente esteve lá durante a época de pelo menos um dos Jogos. Porque eles eram feitos anualmente. Nesta época havia multidões que ocorriam a Corinto. E não havia espaço para alojar toda a gente. Então muita gente precisava de tendas. E precisava comprar tendas. E esta era uma boa oportunidade para o apóstolo Paulo utilizar o seu trabalho. O trabalho manual na palavra do Senhor nunca é desvalorizado. E não foi impedimento para o próprio Paulo fazer a obra do Senhor. É baseada inclusive na experiência e no exemplo de Paulo. Que existe hoje nas organizações missionárias, muitas delas, uma categoria conhecida como fazedores de tenda. São missionários que utilizam as suas profissões. Não necessariamente construtores de tendas. Mas as suas profissões são médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros, professores, pedreiros, pintores, seja o que for. Mas através da sua profissão podem se autossustentar na obra missionária. Dizer aos irmãos que esta é uma das estratégias que tem permitido chegar missionários a regiões do mundo onde o missionário tradicional, o pastor de Bíblia na mão, não pode entrar. Porque os países daquela terra não permitem. Mas são países que precisam de engenheiros, precisam de professores, precisam de enfermeiras. E alguém pode ali entrar e com o seu testemunho fazer o seu trabalho e dar também uma palavra a respeito de quem é Jesus. Mas este texto, irmãos, mostra-nos novamente também o valor da apologética. A apologética é a arte de saber defender e argumentar a nossa fé. Paulo vira o valor da apologética na raiz do seu conhecimento de Jesus. Nós teríamos que ir lá para o início do livro de Atos dos Apóstolos e lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo, que vinha de uma comunidade grega, ele vinha de Tarso, ele era Saulo de Tarso, certamente frequentava as sinagogas de tendência grega em termos culturais em Jerusalém. E lá no início do livro de Atos dos Apóstolos, nós ouvimos falar de sete indivíduos que foram separados para um trabalho muito importante na igreja, os diáconos. Eram homens de Deus especialmente capacitados para abençoar na assistência social da igreja. E entre esses sete, estava um chamado Estevão. E a Bíblia diz que este homem tinha uma grande capacidade de argumentação. O tipo de forma de pregação que ele usava era adaptado à cultura grega, porque os gregos eram muito mais racionais do que os judeus em geral. E para pregar o Evangelho entre eles, era preciso também apresentar as coisas com algum sentido, com alguma lógica, com alguma razão. Atenção, meus irmãos. A apologética não converte ninguém. Mas Deus nos deu a capacidade da razão para nós o usarmos em prol da pregação do Evangelho também. Uma resposta racional e lógica faz parte da propagação da nossa fé. Nós não somos, coitadinhos, que não tendo respostas nenhumas, recorrem para se esconder por trás da religião. Graças a Deus, irmãos, temos no nosso meio muitos que são capazes de usar o intelecto. E as mentes mais brilhantes da história foram crentes em Cristo. Foram cristãos genuímos. E entre outras coisas, usaram a sua faculdade mental para dar as respostas que são possíveis. E aqui vemos o apóstolo Paulo, usando a capacidade intelectual que Deus lhe deu para responder na sinagoga, para explicar aos gregos e aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas este texto, irmãos, nos fala sobre a obrigatoriedade da resistência. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A fé não é de todos. Nem todos irão aceitar. Por melhor que seja o expositor. Por mais dotado e capacitado que seja. Quando temos às vezes tristeza de pensar que de alguma forma a nossa proclamação não está a ter o resultado que queríamos ou ela levanta alguma oposição, lembremos de Paulo. Lembremos de Jesus. Que sendo os expositores certamente superiores a nós, também tiveram resistência. Jesus disse para nós pregarmos, para nós servirmos em amor, para nós fazermos discípulos, mas ele não nos mandou converter ninguém, porque nós não conseguimos fazê-lo. E nem nos disse para salvar ninguém, porque esta é obra de Deus, é a ação do Espírito Santo. Podemos ser instrumentos da graça do Senhor, fazendo-nos disponíveis a Ele, mas sempre encontraremos oposição, porque o trabalho de Deus representa necessariamente luta, combate. Este texto nos ensina, irmãos, que nós devemos estar atentos à necessidade de anunciar a palavra do Senhor a corações verdadeiramente sedentos. Por vezes nós caímos no erro de insistir demasiado tempo em corações duros, que não estão interessados em ouvir. Parece que caímos no erro de, diante de uma multidão esfomeada, servir sistematicamente a refeição sempre à primeira fila, aos primeiros que estão na bicha, e os outros que estão lá atrás nunca chegam a ver nem o cheirinho da comida. O apóstolo Paulo insistiu durante algum tempo, perseverou durante algum tempo, mas a partir da hora em que ele percebeu que este grupo de judeus dentro da sinagoga tinham os seus corações fechados, ele disse, olha, vocês não querem, há quem queira. Então, olha, vocês tiveram oportunidade, não querem, eu vou para ti, para aqueles que estão interessados em ouvir. E ele deixou aquilo que era o trabalho na sinagoga e passou a gastar o seu tempo pregando entre os gentios, com resultados muito maiores. Devemos pedir a Deus a capacidade de ser suficientemente perseverantes com os que se mostram difíceis, sem, no entanto, deixar de procurar aqueles que estão verdadeiramente sedentos para ouvir. Porque nestes o Espírito está a trabalhar. Olhando este texto, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo aproveitava qualquer circunstância e oportunidade para pregar. O que vale na palavra do Senhor são os princípios. O importante era a pregação e a comunhão. Não era tão importante aonde isto ia acontecer. Paulo utilizou aqui a sinagoga. Em outras circunstâncias, o templo de Jerusalém, nós já vimos no trajeto do apóstolo Paulo, ele pregando ao ar livre na cidade de Filipos, junto ao rio, e depois utilizando a casa de Lídia. E aqui ele sai da sinagoga e vai para a casa de Tito Justo. E ali vai-se desenvolver a igreja. Em Éfeso, ele vai sair da sinagoga e passar a usar uma escola de um homem chamado Tirano, porque ali havia condições. O importante era que a igreja crescesse, que o Evangelho fosse anunciado e que os crentes se reunissem onde era possível. Vamos lembrar, irmãos, que a igreja não nasceu num templo, numa casa preparada para isto. Nasceu em casas. E o lugar do mundo hoje, onde a igreja mais cresce, ela não tem autorização para construir templos. Na China, onde nós temos os resultados mais significativos do desenvolvimento da fé, a igreja funciona nas casas. Porque aí é possível também dar o seu testemunho. O que este texto nos deixa de mais bonito e tocante é que o nosso Deus é um Deus que guia. E ao guiar, é um Deus que nos traz alívio e conforto. Paulo vivia uma situação difícil na cidade de Corinto. Podem imaginar como estava o seu coração? Vamos lembrar o que aconteceu com Paulo até aqui? Quase tinham sido o seu trajeto. Os irmãos lembram-se na Galáxia o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado, ao ponto de acharem que ele estava morto. Nesta segunda viagem missionária, quando ele chegou a Filipos, o que aconteceu? Foi preso, açoitado e posto no calabouço. E quando ele chegou à cidade de Salónica, ele teve que fugir de lá para sobreviver. Era natural que Paulo sentisse algum peso no seu coração. Os pagãos o odiavam, porque a sua pregação desviava as pessoas das práticas pagãs. Os judeus não o aceitavam, porque ele anunciava Jesus como o Messias. Havia gente dos dois lados a pensar em matá-lo. É por isso, irmãos, que aqui diz que o Senhor veio ter com Paulo. E falou a ele de uma forma tranquila e serena, em visão. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. E ninguém vai lançar mão de ti para te fazer mal, pois tem muito povo nesta cidade. Atenção, irmãos. Em outras cidades, o Senhor permitiu que lançassem mão de Paulo. O Senhor deixou que isto fosse feito. E de alguma maneira serviu aos propósitos maiores de Deus. E nós não conseguimos entender sempre. Mas aqui o Senhor disse claramente a Paulo, aqui ninguém vai te prender. Aqui ninguém vai te açoitar. Aqui ninguém vai lançar mão de ti. Eu tenho muita gente nesta cidade. Portanto, não tenhas medo. Continua com ousadia. Fala e não te cales. Meus irmãos, eu creio que é preciso dizer a alguém, não temas, porque esta pessoa está com medo. Às vezes nós temos a noção de olhar para os heróis da Bíblia e pensamos que eles eram feitos de outra matéria que não a nossa. Se calhar de plástica ou de fibra ótica, não é? Eles eram tão especiais que nunca tinham medo. Às vezes pensamos no apóstolo Paulo e pensamos em alguém que tem toda a ousadia e coragem do mundo e nunca titubeava. Vamos. Se foi preciso o Senhor vir a ele, numa visão especial, e dizer não tenhas medo. Fala. Não te cales. Eu deduzo daqui, irmãos, que Paulo estava com medo e que provavelmente pensava na possibilidade de ficar quietinho porque era a maneira mais fácil de poder escapar. Por isso o Senhor teve que ir ter com ele e dizer não tenhas medo. Não tenhas medo. Fala, não te cales. Isso que estás aí a pensar, que vai acontecer o mesmo que aconteceu nas outras cidades, aqui não vai acontecer. Porque eu tenho muita gente nesta cidade. Esta história termina de uma maneira bonita. Nós vemos que o Senhor prova, na prática, aquilo que tinha prometido ao seu servo. Chega um novo governador chamado Gálio. Este Gálio é irmão mais novo de um dos personagens mais famosos da história desta época. Foi o filósofo e orador romano Seneca. Gálio era seu irmão e, por causa do irmão, ele conseguiu esta posição, que era uma posição muito boa e acima das suas condições. Gálio mostra-se um governador muito pouco preocupado em entrar nestas questões, nestas celeumas. Mas a verdade é que quando Paulo finalmente foi levado ao tribunal e podia haver algum risco, nada aconteceu. O Senhor provou aquilo que tinha dito. Ninguém lançará a mão de ti. Um ano e meio. Um ano e meio. Ali trabalhando. Os irmãos podem ter a noção do que seria um ano e meio do trabalho de alguém como apóstolo Paulo. Este grupo que foi formado, doutrinariamente falando, devia ser, não é? Do topo. Esta gente teve um ano e meio do ensino do apóstolo. Aquela quem Deus deu a revelação tão especial que hoje nós gastamos tanto tempo lendo e estudando diretamente. Ele recebeu. Ele preparou esta igreja. Nós podemos pensar assim. Quando finalmente Paulo vai embora de Corinto. Esta é uma igreja grande. Esta é uma igreja forte. Esta é uma igreja doutrinariamente capaz de enfrentar qualquer situação. Esta é uma igreja profundamente ligada ao seu fundador. Com um respeito e um carinho tão grande com ele. E o que foi que aconteceu? Três anos depois, Paulo vai ter que escrever uma carta a esta igreja. Defendendo o seu ministério. E corrigindo tantos problemas, entre eles, doutrinários. O que foi que aconteceu com a igreja de Corinto. Se Deus nos der vida e saúde, próximo domingo, começaremos a ver, começando a ler, a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Música Música Legenda Adriana Zanotto